Hello meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre comprinhas do mês. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é França Feliz. Sou apaixonada pelo mundo da moda, da beleza e por viajar. Aliás, quem não ama, né? E aqui no YouTube a gente fala sobre tudo isso. Como eu sei que vocês gostam muito desse tipo de assunto, eu resolvi trazer aqui pra vocês, eu fiz enquete lá no meu Instagram, aliás, quem não me segue segue lá, perguntando pra vocês o que vocês preferiam, que eu mostrasse as compras nos stores ou aqui no YouTube. E vocês votaram pra mostrar aqui no YouTube, então eu trouxe aqui pra vocês. Não, são muitas compras, mas eu achei legal trazer aqui pra mostrar pra vocês. Então, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito no canal e gostou do meu conteúdo, aproveite e se inscreve. Já ativa o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. E me segue no Instagram, estou sempre compartilhando vários looks e várias dicas por lá. Então, vamos começar o vídeo. Esse vídeo vai ser focado mais em peças de moda. Vou mostrar aqui pra vocês algumas comprinhas que eu fiz de roupa, de acessórios, no caso, bolsa e calçados. Eu acho que vale a pena mostrar aqui pra vocês, que eu gostei bastante e pode ser que vocês gostam também. Então, vamos começar. Eu vou fazer uma mistura aqui, não vai estar separado por loja nem nada, porque tá tudo bagunçado aqui. Mas eu vou mostrando pra vocês, estou falando valores, estou falando as lojas que eu comprei. Combinado? Vou começar com esse shortinho aqui. Ele é da Renner. Ele é um short de alfaiataria. Eu tô apaixonada por ele. Ele ficou gigante em mim, mas não dá nada, né? A gente gosta de usar coisa grande mesmo. Esses shortinhos, assim, eu prefiro que sejam mais larguinhos pra não ficar marcando. Eles têm essa tendência dos botões aqui, aparentes, né? Que tá super em alta ainda. Então, eu não me lembro. Eu acho que ele foi 119 na Renner, mas vocês já viram looks meus com ele. Eu vou deixar fotinhos aí pra vocês verem. Apaixonada, porque ele é super levinho. E essa cor, né? A pessoa tá apaixonada por rosa. 50 tons de rosa. Vocês vão ver aqui que tem pouca roupa rosa aqui. Roupa e... E tudo. E tudo, é. Tudo, tudo, tudo rosa. E ainda nas partes de baixo, vou mostrar pra vocês essa saia, que foi uma das minhas últimas aquisições. É da coleção 4 Mares da C&A, das Salinas. Essa saia midi aqui. Ela é off-white. Eu estou apaixonada por ela. Ela tem um shape bem bonito. Ela tem essa fenda aqui também, no meio da perna aqui. Também já fiz look com ela. Vou deixar aqui pra vocês verem. Eu acho que, se eu não me engano, ela foi 149 ou 159. Algo assim. Eu não lembro direito, como ela já tá sem etiqueta, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Se eu achar os links na internet, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Seguindo, agora são todas as partes de cima. Comprei na Marisa, de blazer, maravilhoso, rosa. Vocês estão vendo que a pessoa tá na fase rosa, né? A fase patricinha da vida dela é agora nesse momento, porque é rosa, rosa pra tudo que é lado, 50 tons de rosa. Estou apaixonada, eu não tinha um rosa nesse tom, assim, mais pink. Eu tenho um rosa meio coral, assim, e queria o... Tinha na Zara, rosa antigo, mas no final também não comprando. E que era o mais honroso também que o rosa viver, só não encontrei ainda. Mas ele tava R$159, bem mais barato que o da Zara. Só que é diferente, né? Não dá pra querer comparar o blazer da Marisa de R$160,00 com o blazer da Zara de R$300,00. Não, não tem nem o mesmo... Não tem nem... É, a qualidade, é diferente, é tudo diferente. Carmelho também fica diferente? Carmelho, é. Mas eu gostei dele, achei bem bonito. Claro que não é... Não é... Como eu falei, né? Não é nem comparado com os que eu tenho da Zara, mas eu achei que dá pra quebrar o galho. Esqueceu de falar que você tem um comentário. Ah, é... É... Eu não preciso nem falar, né? Ele tá sempre aqui, comentando o... Os vídeos inteiros, todo momento, né? É... Essa blusinha aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é de uma loja aqui de balneário. Essa loja é BC Beauty Clothing, se eu não me engano. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês. É... Procurando roupas de... Pro Réveillon, e aí eu acabei comprando essa blusinha aqui. Que não é pro Réveillon. Que não é pro Réveillon. Ó, também já usei. Não sei se tem look no Instagram, mas acho que só mostrando os stories dela. É... Ela tem essa manguia bufante, de lese. Tava querendo alguma coisa, essa tendência. E aí eu comprei ela, foi R$64,00. Se eu não me engano, tinha barca. E aí ela é diferente. Tem esse detalhe aqui, como eu falo pra vocês. Próxima peça é mais uma camiseta tie-dye, que não é suficiente. A pessoa já tem duas... A boca do quê? Tie-dye. A pessoa já tem duas camisetas tie-dye, mas não é suficiente. Tem que comprar mais uma, né? Essa aqui ela é da Blumen, também da coleção 4 Mares, da C&A. Ela tem esse tie-dye mais basiquinho, né? Porque as minhas outras, elas são muito... Assim... Uma é tie-dye com estampa. As duas eu acho que são tie-dye com estampa. Uma é mais forte, uma é mais forte que a outra, a outra é mais quente e cola. E eu gostei bastante dessa aqui, que ela é lisa, assim. Ela tem essa mistura de cores que eu amei também. Também já usei ela, junto com aquela saia da C&A também, que eu mostrei pra vocês. Antes... Ela foi, se eu não me engano, R$69,00. R$69,00, R$99,00. Sempre tem os quebrados, né? Mas é mais ou menos isso aí. E eu gostei bastante dela. Ela é uma camiseta mais over, né? Tanto é que eu peguei também o M. A G era bem maior zona. E como eu gosto de usar elas mais justinhas, amarrar. Tanto é que ela tava toda amassada, coitada. Poderia até ter pegado a P, que eu acho que ficaria mais certinha. Mas eu gostei bastante dela. Ela é bem linda. Agora, as últimas duas peças de roupa que eu tenho pra mostrar pra vocês são da Lamandini. É uma loja aqui de Santa Catarina. Não lembro bem qual cidade que é, mas ela tem loja de balneário, tem em vários lugares. Vou deixar o Instagram aí pra vocês também. E tem site. Aí, o que eu achar no site, eu deixo o link pra vocês aqui. Comprei esse macaquinho aqui. Olha que lindo. Não dá pra ver. Ele é curto, tá? Não dá pra ver bem aí. Mas eu amo esse modelo assim, que ele é... Ele é mais soltinho aqui embaixo. E também tem esse efeito aqui em cima. Eu acho que fica muito lindo. Ele disfarça bem, né? O que você quer esconder. Eu não quero esconder nada, né? Mas eu gostei bastante dele. Ele fica bem lindo no corpo. E, como eu falei, né? Ele foi R$149,00. Eu tô apaixonada dessa cor dele também maravilhosa. Por último, também da Lamandini. Mais uma peça rosa, né? Porque não é suficiente. A pessoa não... Não deu ainda pra ela de rosa. Se eu achar mais coisa rosa, pode ter certeza que eu ainda vou comprar. Comprei esse vestido longo. Não dá pra ver aí. Mas ele é todo de babadinho aqui embaixo. E ele é ombro a ombro. Também é da Lamandini. Foi R$189,90. Fica lindo no corpo. Ele tem essa parte aqui mais ajustada. E daí, como eu falei aqui, ele é ombro lindo, lindo, lindo. Ainda mais pra usar agora no verão. Agora vamos para os calçados. Vocês sabem da tendência, né? Ficar bombando super em calçados. É o Squirtuse. E também as tiras, né? E também aquele outro modelo que eu não sei como é que chama, mas é o Chell Pet. Agora eu vou mostrar pra vocês pra entender. Esse modelo aqui é o Squirtuse. Como eu falei pra vocês, né? Que é o Bipo Quadradão. Esse aqui de tiras, né? As tiras também estão super em alta. E essa tendência de chinelinho de dedo, sabe? É bombando. Essa minha aqui é da Penelope. Eu comprei na Studio Z. Foi R$89,00. Então eu amei. E foi, tipo, menos R$100,00. E o principal é de Bottega Veneta, né? Vou gostar. Vou gostar. Vou usar algumas inspirações aí pra vocês verem. Eu já usei ela em uma formatura. Ela é super confortável. Comprinha de Black Friday. Que eu já mostrei pra vocês lá no meu Instagram. Mas eu resolvi trazer aqui pra mostrar pra vocês também. Que é o meu Converse. Meu primeiro Converse. Estou apaixonada. Claro que eu já usei Converse, né? Muito antigamente. Mas eu digo meu primeiro Converse Porque agora voltei a usar E parece que eu nunca usei na vida. Porque eu procurei, procurei, procurei Um pra comprar. Mas tudo ficava grande no meu pé. Pô, R$38,00 não dá. Ficava muito grande. R$37,00 ficava muito grande. R$36,00 ficava mais ou menos. Então eu não ia usar um troço de R$35,00, né? Porque provavelmente R$35,00 ia ficar apertado. Inclusive, a forma do Brasil é assim, né? Aí eu resolvi procurar na internet. Eu achei na Farfetch. Esse que eu vou mostrar pra vocês. Eu tava muito, 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 muito tempo namorando. Ele é do Reino Unido. Ele é totalmente diferente do nosso pro Brasil. O tecido é diferente. O material da sola é diferente. É tudo diferente. Esse também é diferente. Ele tava custando R$700,00 e pouco. Aí tinha baixado por R$500,00 e pouco. Só que eu ainda achei meio caro. Aí chega o Black Friday. Eles fizeram um montão. Aí saiu por R$360,00, eu acho. Que é esse modelinho aqui. Eu sou rosa também, né? Porque eu não podia ser diferente. Eu sou apaixonada. Esse aqui é o meu tamanho normal. O meu tamanho é 38. Não é forma grande igual o nosso do Brasil. Dá pra ver aí que ele é diferente. Ele é um material aqui embaixo. Ele não é branco. Ele é mais nudizinho. Ele é mais brilhoso também. Aqui o tecido aqui também é diferente. A costura é tudo diferente. E aqui tá a logo da Converse também. Que também é diferente. Que também é diferente. Então esse modelo é bem, bem, bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Ele é mais robustão, mais... Mais lindo, né? Com menos. Então eu comprei a Farfetch. Foi R$360,00. E eu tô apaixonada. E a dica é pra usar Converse. Com duas meias. Porque Converse não é uma coisa... Eu não acho uma coisa super, ultra, mega confortável. Tem outros tênis que são muito mais confortáveis do que esse Converse aqui. E eu me encontrei usando duas meias. As duas meias. Tipo, colocar duas meias não incomoda nada. Eu tava usando uma só e tava pegando o meu dedo na frente. O mindinho e o dedão também. Às vezes pegava. Então eu comecei a botar ele com duas meias e acabou o problema. Ah, ótimo agora. E por último, mas não menos importante. Outra comprida também. Estou apaixonada. É esta bolsa da Zara. Super excited da Booktouch da Dior. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Como elas são bem parecidas, claro, né? Tá diferente de valor, diferente de qualidade, diferente de tudo, né? Mas como a gente não pode ter a super carésima, a gente pode ter essa mais baratinha aqui. Foi R$249,00 na Zara. Gosto bastante dela. Ela é toda aberta. Ela não tem... Não tem feixe. Tem que tomar cuidado com isso, né? Mas ela também tem essa alça que eu achei bem linda. É toda de couro aqui. Não é couro-couro. Tá? É couro fake. Mas ela tem esse acabamento mais bonito. Parece que ela foi feita, tipo, toda a mão, assim. Todos os detalhes dela. É bordado mesmo. Não é uma estampa. É um bordado em cima. Eu achei linda. Cara da riqueza, né? Eu sou apaixonada por ela. Essa alça aqui também dá pra usar com outras bolsas, né? Se quiser. E eu amei essa bolsinha também. Agora eu vi lá na Zara que tem um modelo diferente, só que ele é mais durão. Não é tão despojadão quanto essa. E ela tem um zíper pra quem não gostar de usar a bolsa aberta. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado das comprinhas. Vou falar pra vocês o que eu achar na internet. Eu vou deixar o link aqui, o que eu achar mais ou menos parecido eu vou deixar aqui também. Pra vocês. Se eu não achar o link de alguma peça, eu vou achar alguma peça parecida eu vou deixar aqui pra vocês. E é isso. Se não gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí pra dar divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Compartirem com as amigas. Vai que elas gostam de assistir esse tipo de vídeo. Querem saber algumas dicas do que... Ah, então... Bom, é isso. Beijinho, eu sou a coração. E até a próxima. Tchau! Tchau!